No Campeonato Paulista, o Corinthians não começou como favorito e superou a desconfiança de boa parte da torcida para chegar à decisão. É, Juliano, o que muita gente não sabe é que o Timão tem outra equipe de futebol que não sabe o que é perder a mais de 60 jogos e também decidiu o título contra a Ponte Preta. É mesmo. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil de futebol de amputados. É campeão! É campeão! Esses caras todos. Fábio, goleiro. Alain, meio de campo. Adilson, zagueiro. Formiga, volante. Conjeirinho, atacante. São um pesadelo. Gabriel, goleiro. Sidney, Neizinho, zagueiro. Fera, goleiro. Gosto, Iiu, zagueiro. Serginho, zagueiro. Para qualquer time no Brasil. Batata, goleiro. João, zagueiro. Carlos Batista, volante. Fábio, Fabinho, meia. Rodrigo, Oliveira, técnico. E uns fanfarrões também. Eu sou Rael, amendoim. Eu jogo no meio campo, hein? Vou mudar. Que foi, pô? Tá forte, hein? Rael, amendoim? É Rael, amendoim? É princesa. É princesa. É suzo. É o aniversário dele hoje. É o seu aniversário hoje? Ó, vamos cantar um parabéns pra ele. Parabéns pra você. Digo é o nome da figura aí, ó. Sábado que vem agora é casamento dele. Vai se casar. Vai casar também? Pô, parabéns. Parabéns pra você. Enfim, falando de futebol, eu duvido que hoje exista alguma equipe tão vitoriosa como essa no futebol brasileiro. Faz quatro anos que a gente não perde, né? Mais de 60 jogos, né? Bicampeões do brasileiro, trido paulista e na Copa do Brasil... Pé da campeão! E em cima de quem? De quem? A ponte preta deu muito trabalho, viu, cara? Ponte preta, por coincidência, a adversária também amanhã do Corinthians mais famosão na final do paulista. Não era uma das favoritas, né? Consegui fazer uma boa campanha. O jogo não foi gravado, tem só imagens de celular e essas fotos bacanas. Mas, segundo eles... O goleiro, Zacarias, pegou demais, agarrou muito, defendeu, fechou o gol. Zero a zero no primeiro tempo. Então, o segundo tempo deve ter sido um sufoco donado, né? Graças a Deus, 5x0 e o título pra gente. Quantos, né? 5x0. 5x0? Fez mais gols que o time do Jadson, do Rodriguinho, do Jô, no primeiro jogo semana passada? Aqui tem o rei dos clássicos, tá bem? Tem, tem aqui, ó, formiga aqui, ó. Formiga? Cadê o formiga aí, ó? Rei dos clássicos, aliás. O rei dos clássicos é o Rogerinho, sempre faz gol na final. Rogerinho, conhecido mundialmente também como... Rogerinho R9. O Rogerinho R9 já foi personagem de outras reportagens aqui no Esporte Fantástico. É muito talento, não é não? No próximo dia 20, tem mais Corinthians e Ponte. Dessa vez, no Paulista de Amputados. Pois é, pessoal. Se um Corinthians já tinha sido complicado pra ponte, dois nem preciso falar, né?